Fala, galera! É isso mesmo, vocês não estão loucos, eu estou jogando Fortnite! Agora vai, vamos lá na doca desleixada. Em 3, 2, 1, vou aí. Rapaz, o que acontece se eu descer em cima daquela nave? Olha... Será que dá ruim? Tá pegando a nave no ar? É, acho que dá. Tem um ET dentro dela! Olha, ele desviou! Medroso. Cuidado! Meu Deus, meu irmão! Ele vai abduzir você, hein? Ai, que susto! Caraca, velho, a gente mexeu com quem não deveria, hein? O ET tá boladão, velho. Matou? Falta pouco, hein? Ué! Nossa senhora, velho! Que isso? Mano, cuidado! A nave tá muito bolada. Pegou, pegou você? Talvez isso seja bom? Boa! Deixa eu descer aí, peraí. Onde tem que atirar nessa nave aí que eu não entendi, velho? Peguei a nave! Eita, pega, velho! Peraí, como é que usa isso? Subir. Cara, eu tô com a nave. Não, tô sem munição, tem um cara ali. Aonde que tá o cara? Achei. Vou atirar nele. Boa! Nossa, não tô... É difícil mirar. Matei! Olha o loot dele lá. Caraca, mano, que top essa navezona. Como é que desce? Erre. Espaço sobe, tá. Eu vou descer aqui. Ah, eu posso abduzir as coisas. Mas peraí. Nave, fica aí, pelo amor de Deus. Guerra de nave! Eu tô atirando... Nossa, eu vou destruir a nave! Destruir a outra nave! Caraca, eu tô muito louco com esse negócio aqui, velho. O cara tá me atirando. Ah, deve ser um bot ali. É um ET. Sai fora, ET! Tem um cara aqui, tem um cara aqui, velho. Vou marcar, ó. Marquei. O ET tá me atirando, mas eu vou marcar esse cara aí, velho. Não consigo abduzir ele! Não vai ter que pegar isso não, meu filho. Caiu minha nave, velho. Caiu minha nave, velho. Já era. Já era, parceiro. Tem um brilho de nave aqui, ó. Tô sem munição. Que beleza, hein? Tem um cara aqui comigo. Eita, pega. Peraí. Vamos dar um escudozinho aqui. Olha, tem essa arma dos ET aqui, ó. Tem munição infinita. Se tiver faltando munição. Tá. Ai! Tem cara. Agora você mexeu com quem não deveria, hein, maluco. Manolo. Lá na frente. Ui, caramba. Essa arma do ET é boa? É. É raio. Ah, é mais ou menos boa. Eu vi. Vou de pistolinha, hein? O cara vazou, meu amigo. Opa. Quebrei o escudo. Boa. Ui! Nossa! Eliminado. Já era. Aí sim, caraca. Boa, garoto. Boa. Tentou pegar material aqui que tá tenso, hein? Ai, caramba. Ó, tem muito item aqui embaixo. Caí as armas aqui embaixo. Ah, eu fiz uma cagadinha aqui, mas tudo bem, velho. Ai, tô ficando pra trás, velho. Acho que eu vou cair na tempestade, hein? Não, não. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai, peixinho, vem! Ah, pesquei um tijolo, velho. Não é isso que eu quero. Tem um tijolo, velho. Opa! Peguei um peixe. Ui, tem um carro vindo aí. Pera, pera, pera. Passou pela ponte. Tá lá em cima. Ui! Ai, caramba! Tem que estar em cima. Cuidado. Nossa, tirei o escudo dele. Ai, caramba! Não! Boa, derrubei um. Cadê o outro? Eu não sei. Isso, finaliza. Cura! Oi! Ai, nossa, não tem cura. Ai, caramba! Morri! Nossa! Caraca! Foi boa, foi boa a trocação, hein? Ai, tô sem munição! Boa, velho! Caraca, pegou no ar. Nice. Ah, tá na mira. Pinhei. Nossa, boa. Tem outro lá atrás, ó. Tem outro lá atrás, construindo. Tem. Eu dei um tiro nele. Já era. Boa! Ó, o cara correu. Ah, não quero acabar matando a trocação. Pressiona lá. Ih, velho, tá vindo gás. Tá. A gente nem pegou o... Eu vou pegar o drop, consegue segurar ele aí? Tá. Aham, pode pegar ali. Qualquer coisa grita, hein? Tá aí. Posso usar o pula-pula aqui? Pode usar, pode usar aí. Aham. Ó, tá aqui onde eu tô. Beleza. Lutei, velho. Aí, ele tinha uma sniper. Boa. Eu sou que nem um peixe. Aí, bora. De volta no Lago da Preguiça, a gente vai voltar pra Via do Varejo. Que coisa, não? Boa, boa. Nossa, velho. Que tiro foi esse? Cara, eu vou pular. Vou usar o pula-pula aqui, hein? Posso girar, né? De outra posição. Ah, velho. Sério que você quer fazer a gente morrer aqui, mano? Pula-pula. Nossa, perfeito, mano. Nossa, eu derrubei o cara ali na frente. Isso é top. Alvo localizado. Tem mais um aqui me atirando, hein? Não, ok. Eu tô indo. Eu vou ter que me furar. Tomou, tomou, tomou. Minha vida. Caraca. Não, não, não. Não, não, não. Uh, matei, velho. Caraca, boa. Tocou um dedo. Nossa. Tô com medo. Peraí. Ai. Chega que eu tenho kit médico. Tem uma nave. Tem uma nave aí. Caraca, velho. Eu tô com um choque aqui. Aê. Se acalma. É. Bem isso. Tudo bem. Respira. Respira. Chega que é baixado onde eu tô. Pega o... Aqui, eu tô vendo aí. Tá o kit médico aqui. Ó o kit médico. Ah, você já tá com a vida cheia? Ah, não. Quase cheia. Eu tô com certeza. Tá, tem um cara aqui, ó. Viu ali? Ok, eu vi. Ele saiu dali. Nossa. Nossa. Ajusta de debaixo dos dois, né? Muito ruim o sniper, velho. É muito linchinho o tiro dela? É. Opa. Ah, mentira que eu errei essa. Ficar mais perto pra não ficar tão exposto no gasto, velho. Opa. Você viu um tiro? Tem muito pouco, viu? Eu peguei mais um pula-pula aqui. Vou ir pelo teto da casa. Cuidado aí. Ai, o gás. Ai. Nossa, ele tá com aquele super sniper. Cuidado. Caraca, velho. Tem um cara ruxando. Pera aí. Cuidado, hein? Não tem ninguém quase vivo. Ele pegou a nave. Ferrou muito. Ele pegou essa nave aí. Foi embora? Vou pegar uma arma deles, velho. Nossa senhora. Tem cara aqui atrás. Tem cara aqui atrás. Cuidado com o sniper dele. Ai, a gente tá no meio da trocação, velho. Eu dei isso. Tá. Vamos tudo cercar. Tô vendo, tô vendo. Nossa, que tiro lindo. Caraca, velho. Nice. Ó o gás, velho. Ó o gás. Corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos pro gás. Vamos pro gás. Vamos pro ponto. Eu vou deixar o amigo dele vir. Vou pra ele tentar reviver. Pra ele perder tempo. Tá. Porque ele vai morrer nesse gás. É muito dano. Nossa senhora. Que tiro. Meu amigo. Só que agora eu tô lascado. Nossa, velho. O cara tava no teleférico. Eu acertei um balaço nele. Matei os dois aqui. Matou? Tem ali em cima, ó. Do teleférico. Já sei o que eu vou fazer, ó. É, construção não é comigo, mas tira. Ó, coloquei o bagulhinho aqui, hein. O jump. Eu vou tentar pular lá em cima, hein. Bora? É sim. Ruxar, né? Bora, bora, bora. Tá, é perigoso. Ah, já foi embora. Ai, caramba. Não, eu caí, velho. Ah, fala sério. Ah, ficou... Nossa, que nobice, velho. Como assim? O cara pegou a nave e jogou a gente. Bom, gente, esse foi o vídeo do Retorno ao Fortnite. Espero que vocês tenham curtido. Não deu pra ganhar, mas a gente vai treinar, né? Vamos treinar construções, que eu acho que tá faltando, né? É, falta a construção. O tiro tá excelente, na verdade. Tá muito bom, né? Aham. É muito bom. Não é tão bom assim, mas dá pra melhorar um pouquinho, né? Com certeza, nossa. Então é isso aí, gente. Não esquece do like, valeu. É isso aí. Fui. Canal do Endro na descrição aí. É nóis. Aí sim, valeu. E aí, gente.